Olá pessoal para quem não conhece o pepino que eu gravei lá em Nova Friburgo ele tava verdinho ele fica assim ó todo amarelinho tá vendo como é que ele fica ele é diferente desse pepino que a gente compra para fazer salada esse a gente come batido como se fosse vitamina eu vou abrir ele aqui para vocês e já volto para poder mostrar para vocês como que é para quem tem curiosidade a gente tá sabendo desse pepino que teve gente que veio me perguntar é se esse pepino era aquele do e aquele que a gente compra para fazer salada não é tá gente esse é diferente então pessoal vou abrir aqui para vocês verem ó como é que ele é ele tem tipo uma massinha por dentro ó tá vendo como que ele é a gente tira a gente tira essa semente e come só essa partezinha aqui ó vocês estão vendo aí aí se a gente bate no liquidificador você massa a massa é com você amassa com um garfo e põe um pouquinho de açúcar o mel fica muito bom é uma delícia esse aqui gente muito muito gostoso muito bom mesmo assim aqui não tem né aqui no rio não tem isso é uma fruta típica do nordeste eu que trouxe para cá semente eu não minha mãe mandou na verdade e eu plantei aqui inclusive tem várias mudinhas para eu não poder estar levando para Nova Friburgo para estar plantando lá como lá tem muito espaço então eu eu levo para lá mudinha e lá rapidamente ele se desenvolve então aqui gente tô mostrando aqui para vocês para quem me perguntou como que era tá aí tá bom gente Deus abençoe cada um de vocês fica na paz então ó tá vendo eu vou ele é tipo uma massa e agora a gente tira essa massa que é o que a gente vai a gente começa a massinha essa aqui ó ó e lá e aí a gente tira tudo isso aqui ó a gente vai tirando a massa e depois você bota, bate um pouquinho assim com o garfo, ou você come com açúcar ou com mel, fica muito bacana, muito bom mesmo. Aí ele assim, tá vendo aquele pedaço ali, vou deixar para o Everly, senão ele fica chateado se eu comer tudo, porque por mim, gente, eu como tudo, é maravilhoso, amo de paixão.